Bom, aqui nesse vídeo com certeza você tá vindo buscar uma estratégia aí pro Tiger, né mesmo? E bom, nesse vídeo eu vim te passar uma estratégia que eu venho utilizando no Tiger e vem dando muito certo pra mim. Como é que funciona essa estratégia? É a estratégia de casas pouco exploradas. Casas com poucos cadastros, poucos usuários. E por ter poucos cadastros, poucos usuários, essas plataformas tendem a pagar muito mais, rapaziada. É isso mesmo. Por quê? As plataformas que já são muito grandes, pra ela, né, não tem porquê ela ficar pagando. Ela já tem muitos cadastros, é muito mais fácil ela só arrancar. E ir pagando pros poucos clientes que chegam nela. E essas casas que são pouco exploradas, tem poucos cadastros, por elas já estão antigas, tem pouco cadastro. Quando recebe cadastros novos, óbvio, que deposita 30, 50 reais. Aí sim, pessoal, aí sim você pode ter certeza. Essa plataforma, ela vai te pagar só por você estar jogando. Porque ela quer que você volte e deposite de novo pra ela poder arrancar. Só que a gente é mais esperto. A gente faz dinheiro e sai fora, hein, rapaziada. Dá muito certo. Eu boto uma boa grana no bolso. E você também pode botar uma boa grana no bolso utilizando essa estratégia. Mas é aquilo. Quem chega cedo, bebe água limpa. Vou deixar essa plataforma aqui. Quem deixar passar a oportunidade, uma hora ou outra, vai parar de pagar. Então, se você não quer perder essa oportunidade, já corre, já cadastra, já deposita, aproveita. Tenho certeza que muitas pessoas vão voltar me agradecendo. Então, corre, rapaziada. Então, se você não quer perder essa oportunidade, já cadastra, já cadastra, já cadastra, já cadastra, já cadastra, já cadastra.